Abertura Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os nichos mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara Esse é meu segredo Assim como o de Matara O meu olho é vermelho Cafú que não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tu, roube tu o dia Há um monstro na aula, varejando seu sangue Uma biju sem calda, roxica, kikizame Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas Tachista negro com a samba errada, caro, tenho muito tchaca Nunca me derrotaram, vai, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi tira, sou como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Toda arrogância, sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão, te falta ódio Na escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukeris Vamos caçá-los Chichurikis Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Kakusus, eu só me importo comigo mesmo Quero que essas suas mãos Eu só ligo para o dinheiro E não venha me dizer que não basta de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Uma apurança sendo a sangue em todas as missões Aumentando minha vida Roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade, mas somente como manipulação Desde cedo É em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Aqui é uma motivação pro plano do anuá Pra reviver minha mãe até o uça caguá Quando for se referir a mim cuidado como fala Cê tá falando com um homem que mata o Tia Madeira Hey Yeah Centimenudos Oh, hey Oh, hi Hakatsuki Oh, hi Oh, hi Oh, hi Camino dos colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados pro tenis Vamos caçá-los de juriquis Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Na escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os lindos mais procurados do mundo Akatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank Meu pen no game Diz que o Ikonoha com Shinra tem C Sou com a minha gang Que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corri negão, Deus eu me tornei Ensinarei A dor pra vocês Chorem eu verão matar meu sensei Só tenho Fs Talvez se não mexe Comparados com a gente os carros parem sem moleque Eu vou explodir sua fila Me chamei de teorismo Botei meu teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é mancha assim Isso é punição divina De uma terra onde a chuva sempre cai de céu Ouça uma fé de asas junto de papel Só mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger a gratuíça ao meu papel Na vila da chuva Tristeza na chuva Por que tantas guerras? Me sinto preso em uma ação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua noite Vira meu fantoche Vai ter eternamente em minha voz Pra dar mal aqui Não merece bagaço Eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do deus Achim Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque da coisa Foi se ama Perita letal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No Kenin Qual Quem me enterri Ok Eu morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe quem é o retalho Forte e estraçalho Chega a Maronara Tem mal cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são paro Eu sou divorciário Só pra casa Eu vou pra casa Eu vou pra casa Deitada Minha argila é explosiva Eigara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cadeira são fantástica Manipagem que me conheceu ainda É uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas São literalmente eu tô cuspindo bombas Fulete é o burro Chupa, cuxa, encosta, foi Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica É, 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 é É, 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 é É, 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 é Sete minutos A arte Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Não pode ser renegados Me juntaram capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Não pode ser renegados Me juntaram capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki